O que acontece em Nova Serrana, gente? O salão de tendências para o setor calçadista. Isso é importante, não é? Sempre em busca de produtos, itens que são importantes para a valorização do produto fabricado aqui na nossa região. Veja só. Materiais com cores e texturas diferentes para a fabricação de calçados. Expositores de todo o país apresentam o que há de novidade no setor. Esta empresa do interior de São Paulo trouxe da China um novo tipo de espuma revestida com tecido. Teve anos aí para a gente desenvolver uma espuma que você pudesse fazer o calçado inteiro, sem a necessidade da alta frequência, só com a termofixação e sem precisar colocar nada mais no calçado. Somente a espuma ela te dá todo o conforto e a forma do calçado para você fazê-lo. Ou seja, é um processo limpo. Já esta empresa que faz importações trouxe pedrarias e materiais sintéticos para a fabricação de calçados. A expectativa é divulgar os produtos, fazer um trabalho de lançamento da coleção Primavera-Verão e criar, desenvolver, trazer novas tendências para os nossos clientes. O primeiro salão de tendências de Nova Serrana é uma iniciativa do Sindicato das Empresas de Calçados e vai até quinta-feira. O Sindicato espera que nos três dias do evento mais de mil pessoas passem aqui pelo salão. Para as empresas expositoras, expectativa de bons negócios. São 50 expositores com diferentes tipos de produtos. Muitas vezes são fornecedores que já estão aqui, mas assim, às vezes para eles irem em cada fábrica. Nós somos, né, só aqui em Nova Serrana, são mais de 800 fábricas para serem visitadas. O nosso negócio é colocar o fabricante de calçados junto com o fornecedor. O objetivo hoje é o apoio ao Sindicato Nova. Na verdade, nós estamos trazendo os materiais que normalmente a gente trabalha no dia a dia. Que é a nossa linha de coraça, contraforte, forros, entretelas, filmes para dublagem. E aproveitando a chance, trazendo catálogos de máquinas. Esta empresa do Rio Grande do Sul veio lançar a nova linha de produtos sintéticos e mostrar as tendências de cores. É muito importante, né, a gente convidou todos os clientes daqui de Nova Serrana a estar aqui participando do evento. Para nós é um facilitador que a gente consegue trazer mais materiais, né, muito embora nós tenhamos aqui presentes com um representante. Mesmo assim é importante trazer o pessoal lá do Sul, interagir com os clientes daqui. Então a gente acredita bastante nesse tipo de evento. Zélia tem uma empresa de calçados em Nova Serrana. Na feira ela conheceu novos materiais e tendências que vai usar nas próximas coleções. Todo dia a gente tem que fazer uma nova coleção, né, soltar a novidade. Para nós é muito importante. Olha, eu sempre destaco aqui a preocupação do setor calçadista, né, o Sul de Nova, com os empresários em Nova Serrana. E também da região, não é, porque também existem fábricas em Perdigão, qualquer outra cidade próxima lá. Perdigão, Araújos, enfim, São Gonçalo também tem. Então a gente sabe a preocupação do setor em fazer produto de qualidade. E esse produto que já é exportado, não é, está em outros países. E isso é importante, essa qualidade, a preocupação com a qualidade do produto, o bom material, não é, aquilo que é tendência, aquilo que está, né, chamando atenção aí no mundo da moda, também faz parte do calçado. A gente acha que essa coisa só de roupa, não, calçado também tem tendências, né, existem desfiles importantes aí, mundo afora, sobre o que vai ser tendência de calçados, enfim. Aquilo que vai estar numa sandália, num tênis, é pra tudo, né. E a mulherada adora, né, principalmente a mulherada gosta de ter novidade de sandálias. Lá em casa, a cada mês é uma sandália diferente que chega, e cada uma é mais bonita que a outra, eu adoro. E a minha esposa tem bom gosto pra sandália também, viu. Eita, eu vou te falar um negócio, viu, o pé dela fica bonito. E aí, gente, uma mulher com uma sandália bonita, né, é arrojada, é chonada demais. Tá aí, parabéns ao setor, Cindy Nova, mais uma vez, mostrando a importância de investir em qualidade do produto.